Oi gente, tudo bem? Voltei com mais um Fevlog E o Fevlog de hoje é da minha viagem à Bahia Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro É, outubro, acertei o mês Olha eu ali atrás, eba Então, é dia 7 de outubro E eu tô me arrumando porque amanhã eu vou viajar pra costa do Saúl Que é lá na Bahia E eu vou pegar um voo amanhã, 5 horas da tarde Amanhã é quinta-feira, dia 8 Eu vou passar o feriado de as crianças lá E vai ser super legal porque eu adoro praia Eu adoro a Bahia Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu tô arrumando E amanhã eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês De tudo do aeroporto, eu me arrumar pro aeroporto Não sei o que, blá 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 Chegando lá, que vai ser meio tarde Mas vamos lá começar, eu vou mostrar o que eu tô arrumando mais ou menos Deixa eu mudar aqui a lente pra vocês poderem ver Tô arrumando as minhas maquiagens Na verdade, não era pra tacinha Que eu resolvi fazer uma graça Pra arrumar, eu vou usar essa Necessaire aqui pra colocar pincel E alguns aparelhinhos Tipo Esponja, Curvex E essas coisas assim E eu ainda vou ter que escolher tudo isso pra levar Tem bastante opção Eu vou ter também uma sessão de autógrafos lá E vai ser super divertido Meu, eu tenho que escolher muita coisa Então galera, eu vou filmar um pouquinho da roupa na minha mala E vamos lá Bom, a minha mala de roupa já tá pronta Depois eu mostro pra vocês Essa bolsa aqui grandona da Pukê Que eu amo, de paixão, porque ela é muito grande Tô levando produto pra pele Produto pra cabelo É... creme Então eu tô levando meu esfoliante Os meus lencinhos demaquilantes Esse spray aqui que é de brilho Tô levando esse meu creme preferido Que é da Jon Jon Que é o We Are Golden Que deixa brilhante Eu tô levando o meu creme pra cabelo Da Jax Janine Que eu adoro Que é o Girls Hair Tag Tô levando o meu Unique Buon também Porque meu cabelo fica muito ressecado na praia Então... salva Nessa necessaire aqui, como eu disse Tô levando pincel, essas coisas Aqui eu tô levando, tipo, gloss Batom Meu iluminador líquido da MAC Tô levando esse kitzinho aqui da Benefit Que é o Rock Tude Que tem blush, blá 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 Que eu tô levando mais algumas maquiagens Eu ainda vou levar mais coisa Porque... Tem coisa que eu vou usar na escola Tipo BB Cream Corretivo Corretivo Pó, não sei o que Aqui eu vou levar na minha bolsa de mão Porque... sei lá, né Coisas que tem que levar na bolsa de mão O meu trabalho de arte novamente invadindo o local E é isso, galera Ó, meu quarto tá meio bagunçado Porque eu tô arrumando tudo Só vocês verem que tá, tipo, tudo Vazio, ó E eu vou mostrar o resto amanhã, gente Beijo! Oi, gente! Então, ó, eu acabei de voltar da escola Eu já me vesti Eu vou assim pra viagem Vou ficar assim no avião Bem confortável Eu vou de regata azul Essa regata azul que eu adoro Com esse meu short jeans Tá meio bagunça Porque eu acabei de voltar da escola Eu vou com meu Vans azul Que eu acabei de trocar o cadarço Porque tava com Vans preto Aí eu vou com esse Vans azul Que eu adoro Aquele novinho E eu vou mostrar agora pra vocês É... A minha mala de mão Como é que eu vou arrumar E a gente já tá indo pro aeroporto A gente vai pra Guarulhos Que é o aeroporto internacional de São Paulo O dia de hoje tá bem bonito Graças a Deus Porque eu detesto viajar com chuva E eu vou com essa mala aqui Que é a minha mala da escola Da jeans board E aqui tá as coisas da minha escola Que eu acabei de jogar Pra mostrar pra vocês E... Bom, ela tá vazia E eu vou levar Tripé Aqui tem o meu uniforme Aqui tem o meu carregador Aqui não tá aparecendo direito Porque a luz não tá muito boa Aqui tem carregador Da minha câmera Tem o cartão de memória Essa daqui é a capinha Eu vou levar Essa carteira que eu adoro Que é a minha carteira da Pukê Gente, eu amo ela E ela é linda E eu vou levar também Meu Beats rosa Aqui eu vou levar A minha necessaire de maquiagem E mais algumas coisas As maquiagens que eu vou levar aqui Porque eu usei na escola Teve guardado Aqui tem rímel Na verdade não tem rímel aqui Aqui tipo Eu amo o estúdio da escola E eu levei rímel Vou levar também O meu carregador O meu celular E acho que só Acho que o espelho Pra viagem Eu acho que eu vou levar Aquele perfuminho E mais algumas coisas Que tamo aqui dentro Do meu armário Acho que eu vou levar Coisa pra unha Capinha pra uva d'água E é isso, gente Eu vou filmar um pouquinho Pra vocês Como é que tá A bagunça aqui Cheia de mala Vamos lá filmar Ó Aqui o meu corredor O Marcelo Oi, Marcelo Essa daqui É uma dessas malas Gigantescas da Wilson A gente vai levar roupa A gente vai levar Tem tudo Aqui tem biquíni Aqui bolsa da minha mãe Sapato Essa daqui é a bolsa Do Marcelo Aqui vai levar Necessaire Meu roupa E mais algumas coisas Também do Marcelo Daqui a cadeirinha do Marcelo E... Bom, gente Eu vou filmar mais um pouquinho Pra vocês Da gente indo E pro aeroporto Quando chegar lá E depois eu mostro Mais pra vocês Beijo Bom, gente Gente, agora a gente pediu comida Salvador Aeroporto Internacional Salvador É Então acho que deve ser Esse daí mesmo E acho que a gente vai chegar Tipo Oito ou sete e pouco Porque o nosso voo Sai daqui Tipo cinco horas Cinco e pouco E a gente vai Chegar lá E até onde é o nosso resort Chocota do Saúbe É... Mais uma hora Porque é um pouquinho Mais pra baixo de Salvador É uma hora Uma hora e pouquinho Então vai É oito e meio Já tô lá no hotel Aí jantar Me instalar E... Férias Férias Feriado no caso E... Bom Depois eu filmo um pouquinho Mais no avião Pra vocês Até Bom gente A gente já tá aqui no avião A minha mãe tá aqui O Marcelinho vai sentar aqui no meio Ó Porque o Marcelo já é Tem três anos Então ele pega uma poutrina Só pra ele E o meu pai vai sentar ali Porque são só três Vários aqui Ele... A gente tá indo de Tã E nosso descido final É Salvador E eu vou filmar Se permitir esse voo Vou filmar um pouquinho pra vocês Na metade de voo Que eu acho que não vai ser permitido Porque normalmente Esses lugares mais longe assim Eles não permitem Mas... Né Eu vou filmar um pouquinho E... Se não der A próxima filmagem Vai ser lá em Salvador Dá pra me rir Sabia? O som dessa câmera é potente Bom gente Eu já acho que eu já tô Mais ou menos Nas... Acho que eu vou morar aqui No Itafia E... Bom Eu já forri Eles já passaram Os eventos de bordo E o que eu trouxe mais ou menos Pra tipo Me divertir Pra ver Eu tô lendo o livro O Mágico de Oz Na verdade Eu estudei pra escola Por isso que eu não venho E eu trouxe o meu fone Então eu tô vendo a série Que eles tão passando E acho que é devido E eu tô assistindo ela Do Lake Blaze Porque... Eu sei que essas séries Da pop Da MC Family Traduzidas Elas são bem ruins Então eu tô assistindo elas Do Lake Blaze mesmo E... O Marcel Tá dormindo aqui do meu lado E é isso gente Acho que ainda mais Uma horinha de ouro Mais uma hora e meia Por aí Então... É isso gente Até Depois eu gravo mais um pouquinho Olha gente Visita a minha janela Dá pra ver algumas cidades A gente tá bem na Aska Vamos ver que é a Aska Aqui as últimas cidades Ó gente Resolvi filmar um pouquinho Pra vocês aqui na praia Vamos descer lá Pra mostrar aqui pra vocês Como é que é lá Aqui ó Tem bastante pedra Agora a maré tá enchendo Ó Formam as piscinas naturais Bem bonitas Olha gente Vamos descer lá Pra mostrar bem de pé Pra lá ó Pra lá É praia Praia mesmo Sabe? Sem areia Sem pedra Sem nada Só o mar Aí as pessoas vão lá pra nadar Vou chegar aqui bem perto Pra vocês verem E a maré aqui Enche muito rápido Muito espontânea né Vai pra uns lados aí Que você vê Você já tá com tudo água Até o pescoço Ó Ó Ai gente Olha que maravilhoso Adoro Aqui Amo Que lindo né gente Bom gente Hoje é meu último dia aqui Desculpa não ter gravado Um pouquinho pra vocês Eu sei que a última gravação Acho que foi a do avião mesmo Depois ficou meio corrido Porque a gente chegou E hoje é meu último dia já Meu quarto ó Minha varanda Ela de frente pra praia Maravilhosa Maravilhosa Aqui é a piscina do hotel Olha Joguei altos vôleis Naquela quadra ali Quase morrendo E a gente tá indo embora É uma pena Porque eu amei tanto aqui Tipo gostei muito mesmo E eu tô apaixonada por esse lugar E vou voltar com certeza E calma aí Que eu vou filmar um pouquinho Da minha pessoa Para vocês Tô meio horrível Porque na verdade Eu acabei Eu acabei de sair do banho Eu queimei demais aqui Eu tô tipo muito morena Muito mais do que eu já sou Porque eu já sou bem morena E eu tô bem morena Queimei bastante Aproveitei pra pegar sol Aproveitei pra vir pra praia Que eu gosto muito de praia Fiz muitos amigos aqui Em Salvador E acho que Se eu pudesse morar aqui Eu moraria fácil E olha gente Como eu tô queimando Tô até com as buchas Mais assim vermelhas Sabe E tô gostando muito Olha Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho dessa minha Trajetória de viagem Beijo pra vocês Tchau, tchau